O que eu não posso fazer, Tu podes A mudança que eu preciso, Tu podes O milagre que eu espero, Tu podes Senhor, vem me socorrer Pensa aqui também Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo o que eu perdi o Senhor devolveu Me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus E desce aqui também Nos Seus braços eu quero descansar Correndo irei pra Te abraçar Meu Pai, Tu és a minha herança Meu Pai, razão da minha vida Meu Pai, tudo o que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Sua mesa Meu Pai, tudo o que eu sou é para Ti Eis real pra mim Eu não Te vejo, mas me vejo Eis real pra mim Respiro o ar que o Senhor deu Eis real pra mim É o som do mar, posso Te ouvir Não tem como Te explicar E essa aqui, vocês conhecem? Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Pois pela graça, salvação concedeu Depois da cruz do Salvador Os sonhos mortos de um sonhador Que era eu longe de Deus Mas pelo Seu favor E essa aqui, quem sabe, canta Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus É Deus É Deus Obrigado.